Galera, amanhã às 3 horas da manhã vai estar saindo o Pet Note aí da atualização do dia 24, onde nesse Pet Note vai ser mostrado não só o que vai estar vindo com essa nova fase do dia 24, mas também vai estar mostrando o que vai estar vindo no terceiro aniversário do Grand Chase Classic. A grande expectativa é que nesse aniversário, assim como o anterior, eles venham dar novamente um SR, né, completo pra gente, assim como foi no segundo aniversário, o qual no ano passado eles deram um SR completo do UNI, né, um SR bem da hora, tanto o visual quanto o Pet, né, o Pet aí é bem forte, e esse evento do SR, né, teve duração muito grande, ele começou lá no dia 26 de julho e foi até o dia 31 de agosto, então, ou seja, mais de um mês de duração. A ideia minha é que se eles forem dar o SR novamente no terceiro aniversário, né, é guardar esse SR pra pegar, se dizer, no UNI, né, já que a duração do segundo aniversário foi mais de um mês, né, então dá bastante tempo aí, dá o tempo, né, suficiente até chegar o UNI, né, e tá pegando esse SR com ele, né, mas vamos ver se vai dar pra pegar com ele ou não, né. Então, no caso, a expectativa é grande, né, que nesse terceiro aniversário do Grand Chase Classic, né, também venha a dar um SR completo, né, dessa mesma maneira como foi do segundo aniversário do Grand Chase Classic, você vai fazendo ali, pegando, logando diariamente, né, e vai pegando as peças, tá? Mas agora, galera, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né, que sobre isso, se você acha que nesse terceiro aniversário agora vai vir um SR ou não, né, se vai vir um SR, qual SR que você acha possível de estar vindo, né, nesse terceiro aniversário, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra você estar ajudando o canal, caso você que receber mais conteúdos como esse, basta se inscrever, hein, se for notificado, é só ativar o sino logo ao lado. Isso é isso aí, até a próxima aí, falows! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho